Você sabia que o açafrão ou cúrcuma pode ser usado para proteger a sua planta de vários tipos de pragas e ao mesmo tempo irá nutrir ela com vários nutrientes essenciais para o seu crescimento e desenvolvimento? Pois assiste esse vídeo até o final que eu vou te contar tudo, tá? Mas claro, se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou o Renato Oliveira e para mais vídeos como esse, já vai clicando aqui no botão de inscrever-se e claro, ativa também o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo como esse. As pessoas estão sempre procurando inseticidas químicos e várias coisas para proteger as suas plantas, sendo que na verdade muitas coisas estão no quintal da sua própria casa e podem ser utilizadas para proteger as suas plantas e ao mesmo tempo adubá-las. Por isso eu vou te mostrar como nós podemos utilizar isso aqui. Isso aqui é o açafrão, também chamado de cúrcuma, tá? Dependendo dos lugares, açafrão da terra... Bom, existem muitos nomes, inclusive você pode deixar se conhecer por outro nome, tá? Mas esse pó dourado, ele é realmente ouro, ele vai realmente ouro, vai proteger, vai adubar. São muitos nutrientes. Tem duas formas, eu vou mostrar agora, falar duas formas de você estar utilizando as suas plantas e com certeza vai proteger elas demais. Então vamos ver logo como devemos fazer para estar usando esse tesouro natural nas nossas plantas. E a forma mais simples de estar utilizando é simplesmente colocar aqui ao redor da nossa planta, tá? Renato, qual tipo de planta? Você pode colocar aqui ao redor de qualquer tipo de planta, tá? Então olha só, de forma bem simples, você vai pulverizar aqui a sua planta. A cúrcuma ou açafrão tem aqui um cheiro repelente, isso aqui vai deixar as pragas longe, tá? Esse cheiro repelente. E você pode regar ela normalmente. Enquanto você faz a rega e esse açafrão vai se decompondo, vai se diluindo aqui na terra, isso aqui vai liberar também os nutrientes, além de deixar a sua planta protegida, também vai liberar os nutrientes. Olha só, isso aqui é realmente um tesouro natural. Ele é riquíssimo em potássio, além de cálcio, magnésio, sódio, ferro e manganês. E tudo isso nós vamos estar levando aqui para as nossas plantinhas, tá? À medida que você vai regando, ela vai liberando aqui esses nutrientes de forma lenta. Então você pode estar fazendo isso para proteger e também para adubar a sua planta. Outra forma também que você pode estar utilizando é através de irrigação, tá? Você pega aqui uma ou duas colheres dessa do açafrão e você vai diluir em um litro d'água. Você pode estar fazendo essas regas e vai funcionar basicamente da mesma forma. Tanto vai estar protegendo a sua planta de pragas, quanto vai estar adubando, tá? Então são duas formas excelentes que você pode estar utilizando e vai deixar as suas plantas muito mais protegidas. E como você viu, esse é realmente um tesouro natural. Muitas pessoas desprezam, não utilizam. É bem baratinho, qualquer mercado, loja de mercearia, você vai encontrar esse tipo de coisa, tá? Então é bem simples, vale muito a pena você ter e sua planta vai ficar muito mais protegida, tá? Claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, clica para se inscrever. E se você ainda não conhece o nosso curso Horta Caseira Sem Segretos, que vai te ensinar do básico ao avançado, como você ter suas plantas sem necessidade de estar gastando dinheiro e, claro, sem o uso de agrotóxico, eu vou deixar o link dele aqui, claro, lá no primeiro comentário. Clica lá e confere, te espero lá, tá? Renato Pomar e Horta Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.